O que que ele fala? Eu, Bernardo, eu consegui 200 gemas no ar, cheiro, eu vou jogar mais 5, mais partidas, e esse é o meu modo de dizer, sou muito foda, não sou galera, admita, admita, fecha de fogo, porque, porque, porque eu cheguei até o 20, 21 ali, ó, não, 22, tava em 22, é daqui, demônio, é 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 demônio, eu quero aumentar minha vida. Aqui, eu quero aumentar mais um pouco da minha vida, vamos lá, eu tô com 800 de vida, agora eu vou aumentar ela, eu vou ver se eu consigo aumentá-la. Tô invencível? Não, não tô invencível. Agora eu tô invencível. Pronto. E aí, Maurício? Vai na casa, né? Maurício? Você bate? Você bate? Vai, flecha boa, flecha boa. Ai. Vou meter raio no rabo deles. Chupa isso. Toma seus merda. Chupa essa. Eu tô chegando no bóss. Tipo, aqui é mó mato, pô. Ai. Ganhei vida. Chupa essa gostosa. Vem não, vem não, seu merdia. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Me mata não, me mata não, por favor, não me mata, caramba. Tô com 10 de vida, valeu, ela é sua, hein? O jogo é bom, seu merdia. Não te interessa. Deixa eu parar. Vamos. Por favor, vida, vida, vida. Eu vou pra mim, onde coloca? Prito surdo. Eu vou na sua na faixa. Dinheiro. Vamos pro caralho. Eu vou na terra. Eu vou na nossa, que o dinheiro é lá? Eu vou na nossa, que o dinheiro é lá. Eu vou na nossa. É? É? Se acha? Se acha, se acha, se acha? Bosta. Concordo. Bosta. Bosta. 100. O que você tiver gêmeas? 200. Só. Ninguém é melhor? Ninguém é melhor. Pronto, tudo melhor. Milhão. O pau me tem um cozinão. Você não tem problema. Maravilhão. Mais é do que o seu. Esquitinha a pequenininha vai ser aí. Não, amor, não ia me atrapalhar não, né. Não tô atrapalhando, não. Atrapalhar é isso aqui, ó. Isso aqui é atrapalhar. Você para? Então, para. Fudeu, 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 na minha opinião é o Clash of Air, que a gente só precisa. Então, você tem o Clash of Air? Você tem, então. Estou um pouco cagando pra vocês. Ah, não, eu não. Ai, eu não, eu não, eu não quero ser um cinturão. Errou, foi. Nova round, é? Morreu. Olha, 200. E eu não vou estar em casa. Não vou conhecer. Show, meu alé. Movimento, você tá baixando. Fazendo vídeo no YouTube, mas... Tão, tô rodando vídeo. Hein, galerinha? Galerinha, ignora meus irmãos, eles são um merda e tal. Tchau, falou. Vamos no batalha.